Pronto, já comprei ali o que eu precisava, aqui já desci também com vocês, né? Vou lá no supermercado agora, comprar um vinhozinhozinhozinhozinhozinho que acabou, que amanhã eu quero ver se eu gravo uma receita que eu vi também ali na internet, que me deu vontade, eu já tenho todos os ingredientes em casa. Mas eu preciso de um vinhozinho pra acompanhar, né? Porque aquela receita mais elaborada, não vai ter graça fazer se eu não estiver tomando uma taça de vinho, né? Vamos subir aqui pra ver se a gente pode filmar lá dentro. Pra fechar os proibidos, os obrigatórios de máscara. Não tem ninguém? Ah, tem a mocinha ali. A gente não pode. Bom, outra hora a gente vem e pergunta pra ela, né? Vamos lá agora no supermercado. Aqui a moça falou que não pode filmar, é só fotografar. Falei que eu ia passar na imobiliária, mas a imobiliária lá pra baixo e, na verdade, tem outra aqui nessa rua, ó. Descendo aqui, mas tá fechada. Não tá atendendo. Fala que se precisar de alguma coisa é pra telefonar. Aqui é um lounge café. Também. Já falei dele, né? E ali é um supermercado de forma, ó. A gente vai mandar dois em três, de repente, porque a gente consegue fazer uma coisa assim, né? Vamos pegar aqui, ó. Faz o boiinho aqui. O leite a gente já tem. A banana não vou levar dessa vez. Olá. Boa tarde. Então, aqui é o mini preço, gente, ó. Eu compro minhas verdurinhas e minhas comprinhas do mês, que é bem do ladinho de casa. Então, vamos lá pegar o vinho agora. Dá pra vocês terem uma ideia como que é aqui, tá? Porque sabem que não pode filmar, né? Então, se eu parar muito tempo aqui em cada item, eles podem mandar parar de filmar. Ó, aqui as carnes. Sempre fresquinhas as carnes aqui. Muito bom, viu? A carninha que eu compro aqui de vitela, ó. Bife de vitela, R$ 9,99. A estufara. Essa aqui eu preciso comprar. Também quero fazer carne estufara de novo. Aqui embaixo ficam os vinhos e os peixes. Aqui temos os peixes, ó. Congelados. Olá. Olá. Tudo bom, querida? Muito bom. Salmão tá bonito, hein? Olha aí, então. Tá. Olha aí, tudo. Mas não vou levar hoje não, que tem salmão congelado lá ainda. Vamos ver aqui. Esse aqui que eu compro sempre, ó. Salmãozinho congelado aqui. Bom, vamos pegar aqui uns vinhos, então. Que eu gosto, ó. Vou levar o leve, apesar que eu queria o Mundus, mas o Mundus não tem hoje. Vou levar, então. Eu não tô tomando vinho tinto, porque eu tô fazendo um clareamento de dente, sabe? Então, eu tô tomando só vinho branco esses dias. Tá sendo difícil pra mim, porque eu gosto de vinho tinto. Esse aqui eu não conheço. O que é esse aqui? Monte. Monte. Grande. Vou tentar um desse aqui, né? Pra ver se é bom. E agora eu vou pegar uma pasta de dente e uma escova de dente. Vou ver se tem a escova que eu uso. Se não tiver, eu vou lá no Intermachê comprar. Aqui eu pego meu peico, meu churicho, ó. E tem mais coisa congelada também. Supermercado é bom, apesar de ser pequeno, sabe? Alguma coisinha, só que não tem aqui. Vamos lá. Péu higiênico tem em casa. Aqui os produtos de limpeza. Vamos ver pra cá. Águas. Vamos pegar então aqui uma pasta. Vamos ver se tem aqui. A minha pasta tá acabando. Ui, 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 ui. Vamos atravessar aqui então. Vai embora pra casa. Vamos ver se eu vou amanhã lá no Intermachê. Quero filmar um parquinho que tem do lado lá também, bem bonito. Vamos ver se eu vou lá amanhã. Aqui eu não encontrei a escova de dente que eu gosto de usar, que é da Oral-B. A macia. Aqui no Minipreço só tem escova média e a média machuca a gengiva da gente. Tem que ser a escova macia. Então, vou ver se eu vou lá, que lá eu sei que tem essa escova de dente. Ou esperar virar meu cartão, fazer uma compra no Continente de novo, que eles entregam em casa, né? Pode ser que tenha também a escova de dente lá. Bom, gente, então, o videozinho rápido de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do nosso passeiozinho aqui perto. Vou ver amanhã onde que eu vou e gravo pra vocês, tá? Deixo um grande abraço aqui de Belmonte e espero vocês aí no próximo vídeo. Tchau, gente! Tá fresquinho, mas tá calor, viu? Meu Deus! Eu quero ver se eu vou pra Covilhã e Guarda antes do dia 15, porque no dia 15 vai entrar no estado lá. Ah, estado de contingência, que é o estado que vai entrar. E eu quero ver se eu vou antes do dia 15 passear nessa cidade, porque depois acho que vai reduzir o horário de ônibus de novo, né? E aqui já não tem ônibus. Então, quero ver se eu vou antes de entrar esse estado aí de contingência. E aí E aí E aí E aí E aí